A chica que eu me comprova de sou E uma esposa que lhe dava aquella que decía que eu lembro A mais caras que eu me enxer cią E uma esposa que queria que eu era só do por lá Dessa larga que eu me tornei Essa larga que eu me josentei E essa larga que eu me golnei Dessa larga que eu me meus espanhol Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é a minha vida, que eu te daria como a tua vida? Puedo chorar e sair, sentir com cariça. Te enredo, meu amor, te enredo, minha vida. O que é minha vida, que eu te daria como a tua vida? Puedo chorar e sair, sentir com cariça. Te enredo, meu amor, te enredo, minha vida. Já te enredo, meu amor, te enredo, minha vida. O que é minha vida, que eu te daria como a tua vida, O que é minha vida, que eu te daria como a tua vida, Tudo assim que até noite inteira, nunca gostaria. Não estamos mortos, estamos de parangas. E onde está? E esta arma de rio, bailando e gustando, com a mulheres que estamos parangas. Não estamos mortos, estamos de parangas. E onde está? 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 E esta arma de rio, com a mulheres que estamos parangas. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?